Hoje eu vou mostrar dois produtos pra vocês, um que eu desenvolvi porque eu queria muito e outro porque eu sabia que todo mundo ia gostar. Talvez você não seja todo mundo. E os dois são pra ajudar na maquiagem, um pra dar um blur e outro pra dar o melhor acabamento. Bom, o Crystal Tears é o meu favorito, gente, da vida, porque ele é um primer iluminador. O que que acontece? Ele chapa a pele e forma partículas filinhas de brilho, dando um glow pra pele e faz a make durar, tipo, horrores esse produto. Olha aqui, ó, vou aplicar um pouquinho pra vocês verem. Olha o brilho! Aí eu vou espalhar, ó, você vai ver o glow que vai dar na pele. Eu gosto dele que dá pra usar com make e sem make. Olha esse glow, e é muito fininho, gente, é muito fininho. E disfarça os poros. Eu amo esse vício. E o segundo é o pore. O pore é justamente, ai, pros poros. Olha a diferença, dá um glow e dá um blur.